Fico feliz em fazer isso. Fazer o que? Pera aí. Eu fico meio que feliz, contente. Por fazer isso. Eu gosto de fazer isso por diversão. Né? Por diversão. Caramba. Pronto. Perfeito, perfeito. Ai, ai, ai. Bora lá, né, gente? Ai, ai, ai. Eu acho que esse vídeo só vai durar 15 segundos. Vitima à vida. Eu acho que isso vai durar 15 segundos. Bompa de petróleo O que a gente pôs? Não! Ô mãe! Então igreja aí que não isso vai ter que falar Vai menores! Daqui a carve com suspeito uma linda passarela vai voar vamos esperar vítimas ai 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 ta mas e eu beau fazer algo Igual aqui no lobby, né? Mega gafanhoto E aí E aí E aí Mano Um O arvissar will stop E aí Você Parou, parou, parou Deixa fazer algo, deixa fazer algo Arvissar will stop Arvissar will stop E aí E aí E aí E aí Cucu Cucu Ei Ei, mas aí, mas aí Posso sentar aqui no seu lado? Picado, picado, picado Tô quieto Tô quieto Fala demais, né? Achei que poderia me trollar, né ? Você não sabe o que está acontecendo, você está mexendo com a pessoa errada. Quando custa? Me usa, quer ver? Olha amiguito, 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 amiguito. Amigos para sempre, amiguinhos para sempre. Amigos para sempre. O que é Isaac? Isaac Newton! Eu digo, vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai do mundo mais rápido. O meu março, eu fico, por parte deste tamanho. É amiguito, eu sei de seu lado. Poooooooot! A garra resiste. Não está pera. A garra resiste. Não está pera. Não está pera. Poooooooot! Sabedoria é muito, né, gente? Pra apanhar e ficar calado ali, peraí, deixa eu subir aqui, né, eu vou fazer algo com o carro dele, muito bonito, ele vai andar no velocidade da luz, gente, que bonito, ai, ai, vocês já sabem que vai andar, mano, só sei que o pessoal tá saindo voando, voando, eu só sei que o carro dela vai pra Disney, ali, 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 o nome tá, vou te chamar, ei, posso fazer algo com o seu carro? Ok, 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 ok. O carro saiu voando quem quer de dupla quem quer de dupla quem quer de dupla quem quer de dupla o carro está no modo 400 vai ter uma boa carona infelizmente vai ir para o espaço e eu vou dar um tchau carma carma quer um carrinho que ele é muito bonitinho gente é infinito além parou o o oi oi Bebe, Bebe! Rebeixen! Cora! 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 Oi!